Sérgio Pérez fez o possível no GP da Holanda? Sim, mas pensando em todos os recursos que ele tem na Red Bull, ainda é pouco e eu te conto o porquê nesse GPS 10. Fala pessoal, ligado no grande prêmio, começando mais um GPS 10. Meu nome é Ana Paula Cervera e hoje eu trago à tona aqui um nome que a gente pode discutir muito bem nesse vídeo, que é ele, Sérgio Pérez, que na minha opinião ainda está penando para render bons resultados para a Red Bull e ainda entregou pouco, viu? E nesse GPS 10 eu vou te contar o porquê. Bom, recapitulando um pouco o GP da Holanda, etapa mais recente da Fórmula 1, realmente foi uma corrida de recuperação inegável do Sérgio Pérez, se sobretudo a gente pensar que a pista em Zandvoort é travada, né, de difícil ultrapassagem. Então sim, foi uma corrida de recuperação pensando nas circunstâncias em que se dava ali a situação do Pérez. O Pérez teve sua pior classificação em 2021 por conta de uma lambança na Red Bull, não conseguiu passar nem mesmo para o Q2 por não ter tido tempo de fazer uma volta mais rápida, a Red Bull não liberou ele, ele não fez uma volta mais rápida, e pela primeira vez na temporada de 2021 não passou nem mesmo para o Q2. Resultado terrível aí para o Pérez. Por isso a Red Bull aproveitou esse momento ruim para trocar a terceira unidade de potência do Pérez. Eu lembro aqui que no regulamento atual são permitidos por ano os pilotos usarem até três motores, como o Pérez fez a troca para o seu quarto motor, tomou punições e foi lá para o fundão do grid largar ali do pitlane. Largou do pitlane, largou da última posição e chegou em oitavo, né, chegou a pontuar, chegou ali na zona de pontuação, ficou em oitavo. Por isso foi uma corrida inegável, né, ele realmente fez uma corrida de recuperação pensando em todas essas circunstâncias. E ele falou algo bem legal depois da corrida que eu quero trazer para a gente debater aqui nesse vídeo. Olha só. Toda ultrapassagem meio que foi no limite. Cada uma delas foi muito arriscada, eu corri muitos riscos. Acompanhar o ritmo dos carros foi muito difícil, dei meu máximo hoje. Vamos dizer que apenas minimizamos os danos. Trocamos o motor, então tivemos de aceitar a punição. De agora em diante, é apenas olhar para frente e voltar mais forte em Monza. E ele precisa realmente voltar mais forte em Monza, porque o que tem apresentado aqui para a Red Bull é abaixo. Bom, eu lembro aqui que qualquer piloto que chegar na Red Bull, seja para quem sonhar chegar na Red Bull, seja realmente ter a chance, a oportunidade de chegar na Red Bull, vai ter duas principais responsabilidades. A primeira é ser o fiel escudeiro do piloto principal, que é o Verstappen, e a segunda, sobretudo, é ajudar a Red Bull no Mundial de Construtores. A Red Bull está em 2021, que é o ano dela. Talvez um dos anos mais importantes da Red Bull aí na Fórmula 1. Por quê? Tem um ótimo piloto, um ótimo primeiro piloto, que é o Max Verstappen. O cara faz de tudo, tira o máximo do carro, faz resultados impressionantes. Tem um carro muito bom, um carro muito versátil, uma equipe muito integrada, e tem aí a grande, é a grande ameaça para a Mercedes, tem a grande chance de tirar essa hegemonia aí já de anos da Mercedes. Por isso que é preciso de um segundão, um piloto segundão que corresponda a tudo isso. E, na minha opinião, o Pérez até esse momento tem deixado muito a desejar. Eu trago aqui como contraponto ele, Valtteri Bottas. Isso mesmo, Valtteri Bottas tem muitas discussões a respeito do seu rendimento, do seu desempenho. Ele mesmo não vai continuar na Mercedes em 2022, já foi anunciado que ele vai para a Alfa Romeo, o Russell vem para o seu lugar na Mercedes. Mas, nos momentos em que a Mercedes precisou do Bottas, na maioria das vezes, ele esteve lá, fez o dele. Seja ajudando o Hamilton aqui, seja ajudando a Mercedes a pontuar um pouquinho mais ali, o Bottas, na maioria das vezes, não em todas, claro, mas na maioria das vezes, fez o dele. E é por isso que eu quero provar para vocês, porque eu trouxe aqui os números das duas equipes e coloquei os quatro pilotos para a gente ver esses números. Olha só, o Verstappen, das 13 corridas que nós tivemos até aqui, ele esteve 13 vezes na primeira ou segunda fila. Ele só não esteve na primeira fila lá no GP da Emília-Romanha. Número muito impressionante, né? Estamos falando de Verstappen. Lewis Hamilton, das 13 corridas até aqui, ele esteve 12 vezes na primeira ou segunda fila. O detalhe é que ele só ficou de fora da primeira ou da segunda lá no GP de Mônaco. Walter Bottas, das 13 corridas que tivemos até aqui, ele ficou 9 vezes na primeira ou na segunda fila. Um número que é muito diferente do de Pérez, olha só. O Pérez, em 13 corridas, ficou apenas 5 vezes na primeira ou segunda fila, sendo sua melhor classificação na Emília-Romanha, com o segundo lugar, depois na Áustria, em que se classificou em terceiro, e em Portugal, França e Hungria, com o quarto lugar. Lembrando que eu estou falando de primeira ou segunda fila em classificações. Além disso, pensando em pódios, os números de Pérez e Bottas são muito diferentes também. O Bottas, em 2021, esteve em 7 pódios. O Pérez, em 2021, esteve em apenas 2 no GP do Azerbaijão, que aí sim, eu acho que é a melhor corrida do Pérez nessa temporada de 2021. Uma corrida em que ele fez o papel designado a ele, que é ser o fiel escudeiro do Max Verstappen. Conseguiu segurar o Hamilton e quando aconteceu aquele problema com o pneu do Verstappen, ele conseguiu fazer uma relargada excepcional e vencer aquela corrida. E o segundo pódio é no GP da França, em que ele ficou em terceiro lugar. A gente sabe que a adaptação de você, o salto de você pular de uma equipe de pelotão intermediário para uma equipe, uma das maiores, melhores equipes do grid, é muito grande. E a adaptação em 2021 tem se mostrado muito difícil, não só para o Pérez. O caso do Alonso e do Vettel, lá no início da temporada, eles tendo muita dificuldade para pegar a mão do carro, também a gente tem que empatizar. O Daniel Ricardo, que até esse momento não conseguiu entender muito bem o carro da McLaren, não está conseguindo tirar tudo também desse carro, a gente tem que enfatizar. Só que, ao mesmo tempo em que você vai para uma das maiores equipes, suas responsabilidades, a pressão, até mesmo os triunfos são maiores. E qualquer errinho, qualquer coisa que possa te fazer perder alguns pontos, poucos pontos, pode ser determinante e decisivo para o campeonato. O jeito que esse campeonato encaminha cada vez mais parelho, cada vez a Mercedes, estando ali às vezes melhor, às vezes pior que a Red Bull, é cada vez mais decisivo. Então, qualquer errinho, qualquer perda de ponto, pode ser fulminante para o campeonato. Então, agora, a partir aí do GP da Holanda, pensando já no GP da Itália, em Monza, na semana que vem, aliás, nessa semana, nós temos tudo, aliás, o Pérez tem tudo nas mãos. Não pode mais errar, não pode mais ter desculpas. Ele tem o contrato renovado, uma equipe que confia nele, é uma coisa que o próprio Helmut Marcos, difícil o Helmut Marcos, já inclusive falou que confia na experiência do Pérez, Christian Horne também mostrando sua confiança aí no Pérez, na experiência que ele traz para a Red Bull. Temos também um carro muito versátil, talvez um dos melhores, na minha opinião, o melhor do grid nesse momento, e ele já cumpriu as punições em relação a essa troca de motores. O Pérez, ele não tem mais desculpas, ele já trocou o motor. Teoricamente, todas as punições, a Red Bull tentou fazer de todas as modificações ali, para não comprometer outra corrida mais para frente. Então, o Pérez não tem mais desculpas. Ele disse que ele quer estar mais forte aí em Monza, então esperemos que ele esteja realmente mais forte, porque numa equipe tão grande, num campeonato tão delicado como esse de 2021, você não tem mais tempo para errar. A pressão é cada vez maior e os triunfos aí, se no final da temporada a Red Bull for campeã, também vão ser cada vez maiores. Bom, é isso. Me diz o que você acha. O Pérez, o que você tem achado do Pérez até aqui, nessa temporada de 2021? Ele ainda pode melhorar nessa temporada? Vai ganhar mais confiança da Red Bull ou vai perder confiança? Me diz aqui embaixo, tá bom? É isso. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Siga, cura esse vídeo, compartilha com os amigos, siga o Grande Prêmio em todas as redes sociais que estamos. Também se inscreva aqui no canal 2 do Grande Prêmio. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Te vejo numa próxima. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho